Abertura 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 Amém. 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 a ter que fazer o nosso futebol. A nos reconhecer que nós, os pecadores, que nós não nos morríamos, que nós não nos morríamos aqui. A nos reconhecer que nós não estamos sempre dignos para nos apresentar nos vêm ali, para nos fazer lounges para nós. A nos reconhecer, para não nos darmos falta, todo o pecado, todo o negligente. Para nos capazes de purificar. Para o precioso que nós Nós precisamos participar lá dentro da Eucharistia, para purificar, para mudar o coração, e assim que nós somos capazes de todos nós, com o amor de Deus, que é liberar o poder dos pecados. O amor de Deus, com o amor de Deus, ele é um coração sensível, e é um coração sensível, nós vamos confiar o amor de Deus, para que seja capaz de ganhar o amor de Deus. Nós precisamos dizer que nós temos todo o poder, que nós vamos fazer o poder de Deus, e nós vamos fazer o poder de Deus, e nós vamos fazer o poder de Deus. Tudo isso é muito bom. 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 Então, Então, nós, 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 weisós, nos, nós, 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 anďnessAR, nós, Se nós não começamos a aprender, se nós não retemos na divisão, se nós não aprendemos, se nós não nos ensinamos, nos fazemos carreira na miséria, nos fazemos carreira na tete chájeira na pays noão. E, Pita, Vamen, Pitris. Se nós não nos deixamos, nós vamos nos ajudar, nos clareis, nos chamamos, nos chamamos, nos chamamos. Pesos de Jesus, nós remetemos a vida a cada mundo. Descamos nos 20 daqueles, purificamos o país de Haiti que contamines e pecés e que parec, 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 e que parec. Amém. 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 Vénio Sérgio, comme chrétiens, nous n'avons pas à vivre sans la prière. La prière, c'est oxygène pour la vie chrétienne. Vous voulez rincer? Nous n'avons pas à vivre sans la prière, et nous aurons de la prière. Nous aurons de la prière. Nous aurons de la prière. Amém. 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 Obrigado. 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 Você é um chefe de l'église exemplar, extraordinária e visionária, que a consacrado sua vida a plantado uma igreja em todo na comunidade e a ganado muito mais de Deus no reino de Deus. Que a bênção do Senhor continue de estar com você e da família e que essas palavras continuem de você émouvoir de força em força. Eu vou terminar minha alocução sem agradecer o staff de reabilitação de nossa rua. Ingeleur Alain, agradeço pelo coragem, agradeço pelo desenvolvimento, e agradeço pelo coragem, agradeço pelo coragem e agradeço pelo coragem. Eu vou continuar trabalhando e agradeço pelo coragem. Eu vou transmitir para mim com todos os senhores que a venido, o cara, 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 o cara e a ganado. Porque nós temos um fete, nós temos um fete, um fete, um fete, um fete, um fete, um fete. Que o Espírito é sempre em nosso nome e que o precioso de Jesus tombeu sob nós em abundância. Obrigado. Aplausos 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 Mas nós dizemos, meu Deus, agradeço a todos os voluntários que tenham vindo, que tenham razão ou outro, ou seja, para o local que tenham vindo lá, que tenham capaz de vindo. Nós dizemos, agradeço, e nós desejamos, meu Deus, que tenham vindo a todos e a todos. Meu Deus, que tenham vindo de boa maneira, que tenham vindo uma educação familiar extraordinária. Mas, sim, ele não tem a remerciado, ele não tem a loucidade dele. Mas nós mesmos pais, nós conhecemos que o sacrifício para fazer para reivindicar isso aqui no futuro. É o mesmo que todo, ela não tem a remerciado. É o mesmo que guarde, todos os mesmos, e que investe toda a jênhese, toda a fuga, toda a força, toda a energia do nosso serviço. Para isso, eu convidei nós todos, se nós não tem problemas nos seus dedos, mas fontece para nós campemos. e, campi e pei pou nou baton vô vô vô, vô vô peça a pei que, en samba a vô, non parvê. Sem atua, mêse a pei. Fé a senyo, le mwete vini isi a, na instalasyon em atua, kon curi, vans. Don ti jan e pei e, non ti jan e pei, como a gente vai viver ou é difícil não pode ser um telefone não pode ser um meio econômico mas a gente que tem a gente que vai falar e agradecer os colaboradores e dizer que é capaz de reposar e capaz de ter um espírito porque a gente vai ter um bom medo tem um bom colaboradores e um bom colaboradores que conhece que o Péa é mesmo eles vão ser capaz de servir nós então nós mesmos que vão estar juntos para fazer o trabalho e evangelização avançada então eu vou dizer que o Péa é colaboradores eu vou dizer que o Péa é colaboradores que colaboram com o Péa para uma missão capaz de avançar eu vou agradecer eu vou agradecer porque porque nós vamos nos oferecer nós oferecermos isso para poder colaboradores com o Péa nem mout que habite potino nem mout que habite podogres nem si lalão que habite a l'étranger eu vou agradecer 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 eu vou agradecer